Vamos fazer uma cantoria, vamos, faz aí, tem que ajudar, vamos cantar só sucesso, vamos lá, a sucesso é no seu vento, é a casa né, boa, é aquele seu vento, cadê, e a palma aí, e a palma, vou me esquenhar, e a poleografia aí que é bonita, assim vai ficar bonita, o dende maré, Vambora! 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 Aguenta firme e capoeira Em correnteza querendo lhe derrubo Canta junto! Canta junto! Isso! Ha ha ha! Agora vem forte! Vai! Vambora! Arrepiou! Arrepiou! Vindemare! Piame, riame, riare! Sonorem de Deus o raro! O pirimal tem que ter Um tocador! Um tocador... Dois! Diei! Tá feita com chave de ouro! Vambora! Agora vem forte! Caboeira! Vambora! Vem pra roda pra jogar Vem pra roda pra jogar Se o mestre ensinou a tira Vem pra roda pra jogar Vem pra roda pra jogar Vem pra roda pra jogar Se o mestre ensinou a tira Vem pra roda pra jogar Se o mestre chegou ainda menino Que não sabia nem ligar O mestre teve paciência Vem pra roda pra jogar Se o mestre ensinou a tira Vem pra roda pra jogar Hoje em você se agressor Vem pra roda pra jogar Vem pra roda pra jogar Se o mestre entrou a tira Vem pra roda pra jogar Vem pra roda pra jogar dodatka Se o mestre ensinou a tira Se o mestre ensinou a tira Deixa o caldeiro a beber 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 O calvário e o valentia O calvário e a malaria Pisa com capoeira Que a polícia já via A cama com a brincadeira Ai, meu Deus do céu Como é bom jogar a capoeira Ai, meu Deus do céu Como é bom jogar a capoeira Fazer palma, vai ter no coração Na capoeira não quero mais Não quero mais